Bom dia, bom dia meus amigos e minhas amigas que participam dessa audiência pública destinada a debater as iniciativas necessárias para o avanço da política sobre a economia solidária no Brasil. Eu cumprimento todos vocês, todas vocês, de todo o nosso país, que participam da audiência pública e aqueles e aquelas que participam deste grande movimento por uma economia solidária no Brasil. Uma luta constante, um conceito sobre economia está sendo debatido neste momento na Câmara dos Deputados e em todo o país. Quero abraçar o deputado Angelim, que é o coordenador da Frente Parlamentar de Defesa de Direitos da Economia Solidária e também lembrar a todos vocês com muito carinho, ao lado da mobilização social, o professor Paul Singer, que para nós é uma referência fundamental e que também é alguém que estruturou essa defesa da economia solidária ao longo dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Neste momento, eu tenho a honra, até por um trabalho desenvolvido junto com o deputado Angelim, de ser relatora do projeto de lei 4685 de 2012, uma relatoria neste momento na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Por que é importante aprovarmos este projeto de lei? Porque ele trata justamente do sistema nacional voltado à economia solidária. Ele cria uma política nacional de desenvolvimento da economia solidária. Ele constitui também um fundo nacional que é um instrumento fundamental para o fomento de políticas voltadas à economia solidária. Mas qual o debate, meus amigos e minhas amigas, que está como pano de fundo num momento político e econômico como este? Se nós vamos estar incentivando políticas relacionadas à solidária, se vamos ter uma economia não centrada exclusivamente nos interesses dos grandes e do mercado, ou se vamos estar produzindo efeitos importantes para a economia do país e considerando para a riqueza nacional e para o direito à economia de um povo, os aspectos da autogestão, da cooperação que são previstos nas estratégias de economia solidária e que foram fomentados nos governos democráticos, nos governos anteriores. Essa audiência pública precisa posicionar sobre isso. Eu acredito que ela pode nos ajudar muito a incentivarmos a aprovação do projeto de lei. Mas o projeto de lei não pode encontrar dificuldades justamente por uma visão econômica calcada no interesse de poucos e de um ajuste fiscal que está em andamento voltado a este interesse dos grandes bancos, das fortunas, um ajuste que se vê através da PEC 241, uma emenda constitucional que congela investimentos na saúde, na educação, e estratégias econômicas também de caráter privatista e que oferecem alternativas a poucos e colocam à margem da economia grande parte da população. A inclusão social se dá também por estratégias de economia solidária e, portanto, a autonomia é o princípio da economia solidária. A autonomia e o desenvolvimento dos indivíduos nos seus grupos sociais, como propõe a Marte a 100. Uma economia sem gente, sem seres humanos, é uma economia que tende a fazer as pessoas perecerem. E a economia solidária, ela propõe o envolvimento das pessoas, a atuação cooperativa. Por isso, o projeto de lei está centrado nos seus princípios, em organizações a partir da educação, da assistência técnica, da qualificação social e profissional no meio rural, no campo e no meio urbano, no acesso às finanças justas, a crédito justo, no acesso ao fomento e a comercialização daquilo que é produzido. A economia solidária é uma economia complexa. Ela não é simples. O que há de simples nela, que pode ser muito bem valorizado, é a repartição, é a partilha do que é fruto desta economia. Será que o Brasil está preparado para continuar neste rumo que foi sonhado e realizado por vocês e pelo professor Ponciger? Ou os momentos que nós estamos vivendo de quebra da democracia e do Estado de Direito nos levarão mais uma vez a uma lógica neoliberal em que o lucro dos grandes empreendimentos amassa e destrói as possibilidades econômicas criativas, autônomas e solidárias. Nós temos que fazer viver a economia solidária, porque ela é, mais do que uma perspectiva econômica, ela é uma perspectiva moral e humana, humanista em todos os sentidos, onde os agentes econômicos são donos dos seus destinos e atuam para a cooperação, onde uma pessoa colabora com a outra, onde um grupo social contribui com o outro e todos crescem e todos se desenvolvem, transformando o lucro em vida melhor. Por isso, meus amigos e minhas amigas, meu cumprimento efusivo. Eu comecei um debate aqui com o pessoal do Rio Grande do Sul na semana passada com o Fórum Estadual e quero debater com o Fórum Nacional, ao lado do deputado Angelim e dos meus colegas da Frente Parlamentar, sobre estratégias de como vamos aprovar. Um grande abraço, parabéns pela audiência e boa luta! Obrigada! Obrigada!